Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na eternidade Paixão cruel, desempregada, te trago mil rosa roubadas Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas Exagerado, jogado a teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado, eu nunca mais vou respirar Se você não me nota, eu posso até morrer de fome Se você não me amar, e por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais Pra mim é tudo nunca mais Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada, trago mil rosa roubadas Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas